E aí maninhos, imagina se nosso Uberaba virasse uma cidade turística? Isso tá acontecendo de verdade e eu te conto como. Eu sou o Rudolf Nogueira e eu tô no Conexão Cultural UFTM. Eu sou um paleoartista, um artista especialista em reconstruir animais extintos. Eu desenho dinossauros. E por causa disso, não existiria um lugar melhor pra eu nascer. Uberaba tá em processo pra fazer parte da Rede Internacional de Geoparques da Unesco. Pra ser um geoparque, uma região precisa ter um plano de gestão pra promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável baseado no geoturismo. E eu não sei se você tá ligado, mas em Uberaba temos os animais mais valiosos do planeta. Imagina uma vaca de 6 milhões de reais. Aqui também foi terra do maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. E nesse chão que você pisa, também pisou o maior dinossauro já encontrado no Brasil, Uberaba Titã Ribeirói. Aqui é ou não é terra de gigantes? Quem sacou que o Uberaba merece ser um geoparque foi o gigante doutor Luiz Carlos Borges Ribeiro, diretor do Museu dos Dinossauros por mais de 22 anos. E desde que eu era ainda molecote, ele me convidou pra desenhar o que ele imaginava pra cidade. E agora, a prefeitura, a UFTM, a BCZ, o SEBRAE e outras instituições se uniram e tá acontecendo. O mundo merece conhecer esse lugar especial. E nós precisamos que você, gigante, nos ajude a arrumar nossa casa linda pra receber visitas. Viva a Paleoarte! Viva o Xoparco Uberaba, terra de gigantes!